Música Hoje, quem fala sobre os requerimentos apresentados na sessão ordinária do dia 26 de fevereiro é a vereadora Jamila. Ela, que faz parte da comissão temporária que vem discutindo as calçadas e passeios públicos na Câmara, trouxe as vagas de recuo como tema essa noite. É isso mesmo? Exatamente, Carol. Desde o início do meu mandato como vereadora, é que eu trouxe esse problema das vagas de recuo em frente às lojas. Visto que há uma resolução do CONTRAN, de número 302, do ano 2008, que regulamenta isso, nós estamos trazendo pela segunda vez aqui na Câmara um pedido ao prefeito que faça valer essa resolução. Então, essas lojas que efetuaram recuo, um exemplo, eu falo muito na Avenida Dão Lúcio, mas existem outras avenidas com lojas com o mesmo problema. Mas na Avenida Dão Lúcio, eu, particularmente, esses dias, dei duas voltas e não consegui estacionar. Eu deduzo que as pessoas não consigam mesmo. E passando em frente às lojas que têm recuo, a gente vê que tem uma vaga ocupada, as outras não. E os munícipes não encontram como estacionar. Então, vou estar batendo para que se faça cumprir a resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, a loja não pode pôr sujeito a guincho exclusivo para clientes. A gente quer levar isso para a população e pedir para o Executivo fazer valer essa norma, essas normas do CONTRAN. Outro pedido da senhora essa noite foi em relação a melhorias no teatro municipal. Poderia detalhar o que foi pedido? Sim, exatamente. Olha, também é pela segunda vez que eu estou fazendo esse requerimento. Já na posse dos vereadores, em janeiro do ano passado, nós pudemos verificar cadeiras quebradas, pudemos verificar madeiras em frente ao palco, aqueles lambris. Caíram vários e não foram recolocados. Verificamos também que, como estava infiltrando água, o carpete estava apodrecido e precisou até disfarçar com vaso de flores. Poxa vida, o nosso teatro municipal, que é um orgulho para a nossa cidade, que foi tão esperado e que é tão elogiado pela acústica, por tudo, pela beleza. Então, eu venho pedir novamente ao prefeito e à nova secretária de cultura que consiga designar uma equipe, um grupo de pessoas que possam fazer a manutenção e os reparos prioritários. Eu sei que uma reforma, o teatro necessita de uma reforma, mas o momento talvez seja um volume muito grande de dinheiro. Mas eu estou pedindo, pelo menos, as coisas mais necessárias do momento. Nós já pedimos outro dia que, assim, depois da faixa de pedestre, onde já tem o rebaixo para o cadeirante, não tem a passarela para que a pessoa chegue até o teatro. E já vamos ser contemplados com essa passarela. E agora, pedindo que deixe o nosso teatro mais bonito, eu tenho certeza que a secretária de cultura, Maria Cristina, irá nos atender. Muito obrigada, vereadora, e também por relembrar esses outros pedidos em relação ao teatro dos outros anos. Muito obrigada, Carol, pela oportunidade de eu poder vir e expor os meus requerimentos, esses anseios que eu estou no aguardo e tenho certeza que irão acontecer. Muito obrigada. Essas foram algumas matérias da vereadora Jamila, direto da sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto